Fala aí galera, aqui quem fala o Void, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar Total War Show 2 com DLC Fall of the Samurai, e galera, no episódio passado faltou isso aqui, cara, a gente tem que pegar esses caras, né, eles tem um general, e eu tô pensando, será que vale a pena eu tentar roubar o general dos caras, opa, cadeirinha aqui, roubar o general dos caras, porque a gente pode tentar encantar, mas o foda é que eu tenho que distrair eles primeiro, né, tá, vamos tentar distrair primeiro, vai o, merda, vamos tentar com essa outra geisha. A gente pode parar, senão a gente vai perder a cidade, aí, depois a gente pode tentar, né, pegar o general dos caras, né, e trazer pra nossa própria cidade, ah, militar e crackdown, mais seis de repressão, boa, muito boa, ah, pode ser três turnos pra descer, né, ok, né, fazer o que? Tem que segurar eles aí por uns três turnos, como que tá aqui o imposto, tá, aqui agora já dá pra subir, né, porque a gente deu um crackdown na, na rebelião, ok, E aqui, como é que tá? Menos 2 não vai dar. Pera aí. Ah, não. Que azar. Menos 4. Piorou. O Hugo tá na bosta. O que eu faço com o Hugo? Ele vai ganhar mais 2 aqui. Se você fizer um recrutamento de uns manímpodos, né? Um... Deixa eu ver. Vai ganhar mais 2 de repressão ali, né? Mas vai faltar um pouco pra... Hum, não vai rolar. Bom, rebelião não vai ter, né? Então, chapa aí. Chapa aí, né? Pra gente fazer a grana que a gente precisa, pra fazer os investimentos que a gente precisa. E eu vou tentar, cara. Se eu pegar a Edo, o foda é que se eu pegar a Edo eu destruí eles completamente. O Hugo, é... Deixa eu ver se eles falam aí. Trade Grimit. Satisfatório. Eles pagam por isso? Não. Não, vamos. Vai. Dá um trade Grimit normal. E, deixa eu ver. Tem mais algum clã que ele me dá trade? Satsuma. É, aqueles caras lá, né? Bem em Zeruela. Eles nunca querem. Aí vocês falam que agora vai, né? Você é da mãe? Aliança não vai, mas... Trade dá. Então dá, né? Faz trade aí. Poder poderoso, né? E prosperidade espetacular. Tem uns... 11 províncias, ok. Acho que tá bom, né? Bom, temos que ver nossos vizinhos, né? Então, Edo é o nosso inimigo que tá lutando contra todo mundo. Aham. Cadê? Vizinhos. Esse cara aqui, né? Nosso aliado. Bom, eles têm muito inimigo, né? Então eles não vão virar pra gente se a gente matar Edo. Odawara. Odawara tem Nagaoka também. Então eles não vão virar pra gente. Sado. Sado nem inimigo tem, né? Será que eles rolam uma aliança? Bom, então o Sado tá em perigo de se virar contra a gente. Qualquer momento. Satsuma. É, já tá. Deixa eu ver. Esses carinhas aqui. Bom, o Japão tá meio que dividido na metade, né? Vamos... Vamos atacar Edo logo, vai. É, falta um turno, né? A gente tem que dar um Enter. Ahn... Navios, né? Navios. Como é que vocês estão? Olha lá, dá aquele reparo básico. E eu acho que eu vou passar o turno mesmo, né? Ganhar 15 mil no fim do turno. Eles acham que não dá nem pra ver se é 15 mil. Porque tem um negócio aqui da gravação aqui em cima do Action. E tem uma bolinha aqui embaixo. Aí fica embaçado de ver... A grana... Eu acho que é 15 mil, né? Parece 1.500, mas... Tá. É... Fazer o quê? Aliás, até dá pra mudar essas coisas. Talvez eu mude, mas aí... Se eu colocasse aqui, ia ficar em cima desse negócio. E que eu não uso, né? Eu aperto o S. É, talvez... Talvez... O minimap é uma péssima localização pra gente colocar as coisas. Uhum. Vai, tio Odawara. Odawara deve estar mal vendo as tropas se acabar com ele. O rest de tudo quanto é canto, né? Como era de se esperar. Ah, primavera. Maravilha. Agora acaba o Shibiu, né? Frescura no Shibiu. Tá ali que... Já rebeliou, né? Então eles não vão fazer mais rebelião. Ok. Vai lá. Dá um Distract Army. Infelizmente tem que gastar essa grana. Falou. Maravilha. Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Sobe aqui em cima pra bloquear um pouco o movimento? Será que te arma? Aí. Quando uma falha, a outra consegue, né? Isso que é bom. Você vai ganhar a habilidade de deixar o povo feliz, tá? E vamos lá. Grande Exército. Descendo com tudo aí na fúria. Ah, meu grande exército está sendo usado para conter rebeliões. Chateado, né? Que desperdício. Mas ok, ok, ok. Construções. O que eu estava fazendo ali? Isso aqui vai dar quanto de... Menos um de felicidade, né? Ele já está com um. Mas vai tirar o evento. Vai tirar dois. Eu acho que vai aguentar sim. Né? Eu acho que vai aguentar sim. Então é o seguinte. Deixa eu ver. Mercado. Deixa eu ver. Isso aqui dá mais modernização. Putz, será que eu quero mercado? Ou será que eu tenho que voltar para aquela outra lá da... Das guixas, hein? Porque isso aqui também vai dar unrest, né? É... Tem um Magistrado aqui, ó. É, o Magistrado aguenta bastante. Tá, vai. Magistrado, vamos confiar nele. Ele vai aguentar aí essa... Essa revolta aí. Tradeport aqui. Vai dar mais unrest, né? Um positivo. É, na verdade a gente tem um negativo aqui. Que sumiria com isso. Então eu acho que dá para fazer. Também dá para fazer esse castelinho, né? Que já vai resolver toda a situação. É, pode ser. Faz aí, aqui. Pera aí. Castelo a gente deixa para depois. Porque agora... Vou querer encomendar Armstrong Guns, né? Parrot Gun não. Cadê? Armstrong... Aí. Duas, três. Certo? Depois eu faço aí uns... Que não vai dar, né? Pera aí. Line Infantry vai... Quatro turnos? Ele consegue fazer mais? Deixa eu ver. Não, já está no máximo. De onde que viria? Hugo, né? Deixa eu ver se é de Hugo. Eu acho que é de Hugo que ele faria, viu? Eu também. Vamos tirar um aqui só para ver como ficaria. Aí pede. Ah, sim. Tá, ele vai fazer os três. Depois... Ah, não adianta eu encomendar agora. Encomenda as Armstrong Guns, né? Que elas vão vir logo, logo. E já começa a lutar contra esses caras aí. Monte Samuraizinho. Tem risco de eu perder algumas unidades. Então vamos para cima. Uma tática vai ser simples, né? A gente chega lá e desce o cacete neles. Eles são Yaris Samurai, né? Ou seja, eles são equipados para lutar contra lança... Lança, não. Cavalos. E a gente não tem muito cavalo. Então, que se dane, né? Vai ser de boa. Vai ser completamente de boista. Hum... Deixa eu ver como está o terreno. Bom, a gente é esse lado, né? Eles vão ficar na defesa. Provavelmente aqui ou aqui. Eu não tenho muito por onde vir, não, né? Mesmo... É, acho que eu tenho que ir pela frente. Começar a atirar. Eles vão voar para cima. E a gente manda os cataneiros para cima. E espera eles começarem a picotar todo mundo. O que eu podia fazer também é colocar os cataneiros no meio. Não, na chuva não. É, as armas são lentas para recarregar na chuva. Cacete. Aí, dry. Tá. Hum... Vamos andando. Uhum... Junta aí. Eu quero deixar... Double line standard. Tá, faz aí. Ah, vamos ficar aqui, ó. Dentro da... Essa florestinha. Só para deixar mais legal. Vai, anda. Prepare para atacar, senhor. Prepare para atacar. Já estou atacando. O que você está falando para preparar? Pessoal andando aqui, né? Todo escondido. Vamos andar, né? Não vamos correr, porque se você correr, Só se cansa à toa, né? Não tem necessidade disso. Enquanto isso, a gente pode ver a marcha aí, né? Da galera. Galera, a... O que é? Acelerada. E aí, ó, nossos... Só samurai, né? Até os que tem rifles são samurai nesse exército. Ó. Cataninha aí. O rifle em mãos. Falta umas baionetas. Opa, opa, opa. Olha essa zoeira. Deixa eu ver. Eles têm algum rifle? Eles têm uma chuva cátia. Então, eu tenho que tomar cuidado com o general, né? Para ele não ir muito na frente. Vamos deixar ele aqui. Se não, ele começa a levar uns pipocos lá e já morre. Tipo assim, ó. Cuidado, peraí. O alcance dele? Range 70. Uh, é menor que os outros, hein? Fica de olho. Porque esse aqui tem... Cademate Lockhart tem... Range 100. Eu sabia que era tão curto assim. Opa! Tá, estão vindo. Vem um pouco para trás, né? Se forma. Eu acho que eles estão vindo aí. Eu acho que eles estão querendo usar aquela florestinha. Deixa aí. Os katanas ficaram meio que centralizados automaticamente, que foi muito bom. Eles estão vindo. Deixa vindo. Peraí. Falando nisso, não tem necessidade nenhuma de deixar a Matlock com muitas linhas. Aí, tá atirando. Tá. Estica bastante, porque eles não atiram com os caras de trás mesmo, né? Deixar mais gente atrás é só pedir para levar a lança... Levar tiro nas fileiras de trás. Aí, continua indo aí. É, foi uma merda ter andado agora. Vai, vai. Deixa não. Vai lá. Estão correndo. Uhum. Ah, vocês... Façam assim, ó. E vocês... Bem essa viradinha. Ok, aqui... Você pode dar um... Vou preparar aqui para atacar. Vamos bater. Dá aí uma muralzinha aí para o pessoal que está indo. Opa, esses caras estão levando tiro, né? Vai para cima. Spear leve, né? Não vale muita coisa. Vai, Spear leve. Pega aqui. Vai, Matlockatio. Tira em alguém. Bom, pegou ali os caras, né? Fez eles calarem a boca, né? Agora o pessoal vai começar a correr. Vai começar a levar um monte de pipoco aí nas costas. Aqui os Matlock também, né? Vão dar uns tiros e tal. E G-Easy. Aí. Aqui. Aí. Dando uns tirinhos, né? Nos caras que estão lutando aqui do lado. Uhum. Katana, Kat. Peguem eles. Deixa eu fugir de graça, não? E ali, como é que está? Está tirando ou não está? Não, né? Eles fecharam aqui todo. Às vezes, isso parece uma frestinha aqui. Eles não tiram, mas... Está raro. Olha aí, ó. Cercando ali. Eles vão pegar muito fácil. É, ó. Tem uns caras fugindo aí. Tipo, esse cara aqui, acho que ele vai levar algum tiro de alguém. Tem uns caras ali. Opa. Continue. Cadê o... Ah, não. Esse aqui é meu. Ah, não. Não, é deles mesmo. Vocês estão atirando ali? Atira. Olha, já matou. Ele já pegou também. Nossa. Acho que a gente vai erradicar todo mundo, hein? Olha, os caras... Tentando fugir. O cara morreu de ataque cardíaco. Levou uns tiros ali. É, acho que acabou, hein? Cadê o cara? Esse cara... Esse aqui que faltava, né? Que morreu. Erradicamos todos eles, cara. Muito bom. Não sobrou ninguém. Na menos dor de cabeça. Daqui valeu a pena, então, ter lutado. Porque a gente teve perdas mínimas, né? Conseguimos erradicar todos eles. Isso significa que agora a gente vai poder entrar no território deles, né? Com tudo. Sem grandes perdi, sem nada. Com exército completo, né? Não completo não, né? O que a gente tinha de exército era isso aí. Nossa, perdi tanto tudo isso. Achei que tinha perdido muito menos. Mas tudo bem, velho. Isso aqui não precisa lutar, não. Cinco. Ok. Continua indo aí, né? E a gente tá prestes a atacar. Cadê a província deles? Ué. Onde é que fica a província deles? Será que tá em algum lugar? Pera aí. Tem uma rua. Aqui, ó. Xionzo. Tá. É ali mesmo que eu tenho que ir. Meio pouco dinheiro, entre aspas, sobrando. A ordem pública está ótima, né? Valeu, Primavera. Deixa eu ver. Vocês podem vir aqui. É, você é o cara que tinha que consertar, mas... Consertar não. Tinha que promover, mas eu não quero gastar ponto em nada, né? Então tá deixando. Bom, esse lado aqui eu acho que tá bem protegido, né? Vamos deixar aí. E como é que tá indo aqui? Você já andou, né? Dá o Enter? Acho que vou dar o Enter. Bora. Lembrar de chamar, não. Esperar chegar nossos Armstrong Guns. Nossa, três turnos pra fazer. E depois são mais... Trocentos mil turnos pra eles conseguirem descer. Mas... Três delas já estão bom, né? Já está bom pra um exército. Eu chamo alguns Lines Infantry e tá completo. Aí o outro exército eu vou pedir mais três Armstrong Guns, né? Pegar umas Lines Infantry. E aí a gente pega os samurais que sobraram. E começar a tentar fazer um terceiro exército aí um pouco misto também. Certo? Olha lá o Da Wara. Ah, lá. Pegaram, acho. Acho que foi na Gaúca que pegou ali. Acabou, Edu. Tecnologia. Aí, aprenderam a ajoelhar. Maravilha. Tá, agora a gente tá com todos os pontos aqui. Eu quero alguma coisa. Isso aqui diminuiu o custo de administração. Mais 10% de trade. Hum. Censura. Mais 2 de pressão no plan inteiro. Eu acho que eu vou fazer isso, hein? Eu não quero ficar pagando manutenção de guarnição extra toda hora. Deixa eu ver. Lealdade pra todos os generais. Honra pro Daimyo. E Training Camp também dá bônus importante. Fazendas mais baratas. E a última fazenda também é importante. Sabe o que era importante também? Navios de cobre, né? Fazer um porto militar e tal. Deixa eu fazer isso aqui. Pelo menos... Se bem que era legal fazer os de ferro, né? Mas tá. Ah, o que mais? Se bem... Peraí, peraí. Navios a gente pode fazer depois, né? Por enquanto, o importante é a gente começar a investir na economia antes de começar a estourar a guerra de vez. Então, vamos fazer a última fazenda. Ah, como é que tá aqui? A ordem pública está muito boa, né? Menos ali que não tá muito boa. Você, deixa eu ver. Consegue chegar? Não. Então vai precisar... Espero que vocês consigam novamente. Você vai um pouco aqui na frente, né? Pra tentar bloquear o movimento dele. Caso ele consiga andar. Distrair exército ou encantar? Tá, distrair exército. Conseguiu. Agora a gente pode tentar encantar o general. O que mais? A mulher está muito boa. Vai, ô! Aí! Tá. Aqui mais. Aqui dá pra fazer mais guiche? Não, né? Já tá no máximo. Ah, dá pra fazer uma fazendinha melhor, né? Não é das melhores, né? Porque o lugar é bem podre. Deixa eu ver. Também dá pra fazer uns trade ports. Se não é estilo meu. Ah, podia fazer também um trade port aqui. Vai dar mais uma graninha. 700 a mais. E crescimento. Vai dar uma defesa costal. Crescimento. Mas ia deixar o povo um pouquinho mais infeliz. O que dá pra aguentar, né? Com esse negócio. É, talvez. Deixa eu ver. 3K. Aí, aqui. Vamos fazer a fazendinha aí. Apesar de não valer muito a pena, né? Mas vamos fazer. Uhum. Clã destruído, né? Sabia, safado. Bom, a nossa linha de fama significa que a gente não pode pegar mais nada. Aliás, dá pra... Nossa, nem lembrar, né? Dá pra fazer mais um general. Deixa eu ver. Esse cara aqui é... É o filho do Daimon, né? E não tem nada de útil. Esse cara... Esse aqui tá... Tem imposto. É, só você mesmo que tá precisando. Chief of Staff, mais 2% de chance pros agentes. E as unidades recrutadas onde esse homem está presente ficam mais baratas. Interessante. Vou colocar esse aqui, Chief of Staff. Onde é que ele está? Ele tava mais ou menos aqui, não tava? General, só o Chief of Staff. Olha, você vai baratear o custo de tudo? Vai pra U, que é ali que a gente tá treinando os nossos melhores soldados, né? Aliás, não, né? Os soldados modernos, que vão fazer muita falta aí. E eu também queria crescer esse negócio pra poder fazer o acampamento, né? De batalha. E também pra tentar fazer, sei lá, um negócio de polícia. Pra melhorar a ordem pública. Que aqui é bem caro, viu? Pra manter isso aí. A gente tem muita modernização por causa das unidades, né? Esses negócios aqui. Eles trazem modernização. Menos um de felicidade. Então é complicado manter a ordem pública ali. Bom, vocês não vão ter mais pra onde ir, né? Podem voltar. Deixa eu ver. Acabou, né? Terminou, tá, tá, tá. Acabou. Fica aqui de guarda, então. Pelo menos um lado tá guardado. E as... Fica, deixa eu ver. Aqui, né? Nosso limite do território. Defende o porto, vai. Bora. Fica de olho que o clãzinho ali do outro lado também pode estar atacando. É, é verdade. Eu acho que eu devia ter ido pra aquele lado. Porque eu acho que eles vão atacar a gente. Eles não tem inimigo. Eles são do lado do Shogun. Logo, logo eles vão falar. Bom, eu quero lutar. Se eu tô do lado do Shogun, eu não posso lutar. Então eu vou renunciar ao Shogun. Simples assim. Como muitos fizeram, né? Inclusive, Edo. Edo não era pra ser a facção do Shogun? Agora eu tô na dúvida. Muito estranho o Shogun entrar pro lado do Império e eu lutar com ele porque eu sou o próprio Shogun. Tá, ah, o que é isso aqui? Ah, sim, o carinha ali. Construção, Railway Station. Nossa, primeira ferrovia. Maravilha, olha só. Pena que ela não leva a lugar nenhum, né? Ela só tá aqui local, né? O resto são linhas ali. Mas ela vai se expandir logo, logo pra outros lugares. Como é que tá aqui? A ordem pública. Tá aguentando bem? Ótimo. Deixa eu ver. É, acho que tá bom assim. Ah, acabou aquele evento, né? Maldito. Por isso que tá tudo de boa. Ó, tudo feliz. Dá até... Ah, aqui não dá pra aumentar muito bem, não. Aí se eu preciso mais aumentar, porque a gente tá com uma grana decente, né? Não tá boa, né? Não tá boa. Um distrito de trading francês em Hugo. Deixa eu ver como é que vai ficar. Vai piorar ainda mais a felicidade. Mas eu vou poder treinar nossos soldados franceses com um bônus. Né? De... De mira. Eu acho que é uma boa ideia, viu? Faz aí. Pronto. Fazer um... Puto investimento. A gente vai poder fazer uns navios de ferro francês. Lógico que não são igual aquele navio super OP. Que os... Nossos amigos... Americanosão... Qual que era o nome? Era... Nossos amigos ingleses. Eles tinham na campanha passada. Mas tudo bem. Aliás, eu vou cancelar esse turno, porque eu quero tentar pegar o general dos caras, né? Antes disso. Ah, enchante. Aí, encantamos o inimigo. Geisha subiu de nível. Beleza. Cadê o cara que a gente encantou? Tá aqui, ó. Tá escondido. Então, a gente tem um cara aqui pouco leal, né? Porque ele tem tendências desleais, né? Ele já... Já traiu, né? O daimio antigo deles, né? E a Geisha até mudou de uniformezinha ali, ó. Você viu que ela ficou roxinha? E subiu de nível. Deixa eu ver. Champanhe. Preter nobres. Beleza. Ela tá boa nisso. Preter nobres e encantar inimigos. Perfeito. E você? Deixa eu ver. E vai ficar lá definindo. Capaz eles começarem a atacar tudo que eles acham que não vão conseguir ganhar. Mas fazer o que, né? Mandar essa Geisha lá pra baixo. Onde é que tá? República 3. 3. Aqui tá 3, mas tem military crackdown meio alto, viu? Pode ser que eu tenha que mandar. Deixa eu ver esse aqui. Tem 4, mas tá com o Mitsuki. Não é Mitsuki, não. Shinzengumi. Que, aliás, eu não peguei ele. Melhor pra assassinar ou pra escapar, tá? Assassinar. Deixa eu ver o que você faz aqui. Você tá indo pro caminho duplo, né? Uhum. Assassinar e repressão. Tá, então o Shinzengumi fica aí, ó. Maravilha. Bom, deixa o Shinzengumi aí. Eu acho que eu vou mandar nossa outra Geisha lá pra cima. Pra não ter muito risco de ter mais revoltas. E sobrou uma grana, né? Entre aspas, sobrou. Eu acho que eu vou usar pra alguma coisa. Deixa eu ver. Fazer trade port. Mas aqui... É, aqui aí não é do carvão, né? Então pode fazer. Quero fazer porto militar, né? Nas províncias que tem carvão. Então pode fazer no resto. Sem muito medo. Deixa eu ver aqui. Berensoy é uma porcaria, mas faz aí a fazenda. Porque fazenda não tem muita penalidade. E foi trade. Que isso? Instintos animais. Ah, nossa Geisha. Então ela tá melhor pra encantar inimigos. Ótimo. Deixa eu ver. Todo mundo já andou, né? Eu acho que agora eu vou começar a entrar, galera, naqueles episódios administrativos enquanto ninguém declara a guerra a mim. Pra gente aproveitar aí o tempo de paz e melhorar a nossa economia. Porque a gente vai precisar... Vocês viram, né? Quem acompanhou a série do Satori. Quando deu o Realm Divide, a gente teve que lutar contra o Japão inteiro. Ou seja, a nossa economia que estava lá em... Acho que tinha uns 80 mil, um negócio assim, guardados. A gente passou a puros, né? A gente quase ficou sem dinheiro pra fazer as coisas durante a guerra. Então, perder todos os seus parceiros de trade, ser forçado a sustentar 3, 4, 5 exércitos é caro, né? Fora a parte naval. A gente vai ter muitas perdas, né? Vai ter muito ataque, vai ter destruição das propriedades que geram dinheiro. Vai perder os parceiros de trade é bem difícil, cara. Não é brinquedo, não. Aí, chegou? Não, ainda não chegou. Eles estão chegando. Ok. Vocês, então... Vocês não, não vão ser? Foge aí, né? Deixa os caras atacarem assim em general. Nossa, um monte de Spear Levin. O que você quer dizer? Isso aqui vai ser... Eu nem sei se eu preciso esperar, né? Eu podia até ir pra cima deles. Tudo Spear Levin mesmo. Mas isso aí a gente vai decidir no próximo episódio, beleza? Deixa eu ver aqui. Fazer um barquinho pra levar a gente embora. Mudem corvoite. Corvoite é foda. Não, vamos trazer os barcos aqui. Quando a gente desce, eu quero fazer barco. Eu quero fazer pelo menos de cobre. Eu não quero fazer barquinho de madeira. Plã encontrado. Sumpu, Sumpu. Sumpu é do nosso lado, né? Boa. Boa. Trade agreement. Satisfatório. Meu amigo. Mas não dá pra pedir dinheiro não, né? Tá, faz aí trade. Ó, Temor. O que mais tem? Fukuoka. Inimigo. Inimigo. Satsuma. Inimigo também. Tá grandinho ali. É, o resto não dá pra fazer mais trade. Olha isso, esses caras aqui. Ah, eles continuam... Do nosso lado, né? Tá. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, curta e compartilhe os vídeos de bastante, siga no Twitter e no Facebook também, beleza? Então, valeu. Falou. Tchau.